Música Boa tarde, Serra de Santa Luzia é uma das serras mais perigosas do Brasil Está situado aqui no sertão da Paraíba Próximo à cidade de Santa Luzia O que acontece? As curvas são perigosas Sempre tem acontecido muitos acidentes nesta serra Ela está no sertão, no início do sertão da Paraíba Começa ali Santa Luzia, cidade de Santa Luzia, Serra de Santa Luzia Então gente, muito perigosa essa serra As curvas são curvas de baixa velocidade Essas curvas são de baixa velocidade Porém, ela está na rodovia Na rodovia, numa BR Que é a BR-230 É uma BR de integração Que vai até o Rio Grande do Sul Enfim, ela liga, ela atravessa quase o Brasil todo Ela é uma rodovia de integração nacional Feito a Transamazônica, a 101, né? Então ela corta aí Bahia, Paraíba E sai cortando por dentro aqui É uma muito grande saúde Mas essa serra, ela é perigosíssima Quem for trafegar nesta região do sertão da Paraíba Tem que ter muito cuidado com essa serra Principalmente à noite E como lá tem parque aeólico Muitos caminhões subindo, descendo Com aquelas asas do aeólico Muito, muito perigo, gente Cuidado Criaram um trevo no início da serra Um trevo, uma descida Para os caminhões Atravessar, levar os aeólicos Até determinados pontos lá Até determinados pontos Pois é, gente É isso, viu? Curtam, se inscrevam Deixem suas opiniões Que é muito importante No canal E... Fazemos uma visita aqui À cidade de Pombal Tem mais vídeo Dessa viagem Que vai estar no canal Eu só peguei Só mais essa matéria da serra Que é um trecho perigoso Mas vai ter vídeo Ao longo do João Pessoa Até aqui Alguns trechos Importantes que eu vou colocar No vídeo E vocês assistam Curtam E... Muito cuidado Ao vir aqui para a região Do sertão Da Paraíba Ao trafegar A BR-230 Cortando aqui A Paraíba Pelo Sertão Você vai passar nessa serra Ok? Muito cuidado É isso aí Um abraço a todos E até uma outra oportunidade Tem uma curva aqui Que quando você entra com o carro Você enxerga a traseira do carro Um abraço 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.